O Brasil é um dos principais destinos dos haitianos que procuram um lugar para recomeçar a vida. O governo federal tem trabalhado com estados e municípios para acolher essas pessoas e também para combater a entrada ilegal no país. O que não falta é orgulho ao mostrar a carteira de trabalho. Faz quatro anos que o haitiano já mora no Brasil. Já fez até curso de qualificação profissional pelo Pronatec. Eu fiz curso operado lá, eu fiz curso soldado lá. Outras dezenas de haitianos chegam todos os dias à capital paulista. De acordo com o ministro da Justiça, o governo trabalha de maneira articulada em ações de acolhimento aos haitianos. Temos direcionado a obtenção de vistos de trabalho provisórios no Brasil para esses haitianos. É o que nós temos feito. Só uma maneira de resolver esse problema é evitar a entrada ilegal, estimular quem quiser venha legalmente, como fazem quaisquer pessoas que querem vir ao Brasil. O número de carteiras de trabalho emitidas vem crescendo a cada ano. Em 2013 foram 12.500. Em 2014, 24.500. E só nos primeiros quatro meses de 2015, quase 10 mil. No primeiro trimestre deste ano, foi feito um mutirão para emitir carteiras de trabalho aos haitianos. E o ministério fiscaliza a situação de emprego desses imigrantes no país. Nós mobilizamos o nosso pessoal aqui e fizemos mais de 300 carteiras diretamente, sem nenhuma demora, sem nenhuma burocracia. E agora fizemos um convênio com a Prefeitura de São Paulo, para que a Prefeitura de São Paulo faça a expedição de carteira de trabalho. Isso nos ajuda porque descentraliza. Desde 2011, 46 mil haitianos chegaram no Brasil, grande parte veio para São Paulo. Sem um local adequado para ficar, a maioria acaba se hospedando na Pastoral do Migrante da Igreja Católica, que fica aqui no bairro do Glicério, região central da cidade, onde recebe orientações para regularizar a documentação e conseguir a carteira de trabalho. Para conseguir trabalho, tanto imigrantes quanto empregadores participam de um curso de conscientização. Ele recebe informações acerca de dicas de como melhor se desempenhar no nosso país, informações acerca das nossas leis trabalhistas, do contrato que é CLT, que é o contrato que a gente apoia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.